E agora? Felipe, pode comer uma passada assim, querido. Fiquei bom pra mim. Não, já comi já. Não, não, não. Ai, eu vou jantar. Sua esposa tá aqui, irmão. Não. Alguém vai falar se ela chega em casa pra fazer jantar. Ela não vai fazer bastante. Alguém vai fazer jantar hoje, cara. Você vai fazer jantar hoje, cara? Não vai fazer jantar, não. Eu já, eu já bati uma pratada, cara. Eu já comi. Mas eu já comi um. Ó, pessoal. Aí, ó. Tá vendo? Aí você vê quando o cara não assiste o programa, tá vendo? Se ele tivesse visto o programa e não tinha um jantado. O que é que ele tinha barriga? É verdade. Não, não, não. É verdade. Não, não. Não, não. E pior que a gente assistiu, cara. Vários, vários e vários e vários e vários. Já pra gente entrar na sua vibe. Entrar na sua sintonia e já vim meio que preparado. Esse aqui, ó. Você já acabou de estar agora, Felipe. Cara, esse... Nossa, nós... De cá barrava. Esse aqui, ó. Esse aqui ficou perito. Ele falou, cara, eu já sei até as perguntas que ele vai fazer pra nós. Tinha que dar um... Eu falei, caramba, cara. Eu já assisti aquele cara todinho. Já assisti aquele cara todinho.